Música O que estamos nós minha gente? Ninha e Ameno O espião é um espião de 10 metros do meu amigo Armando Armandinho, filho do Ed Ele confeccionou Bom, dizia, bonitinho. O balão do Armandinho já está saindo. Agora eu não sei quem é o Bidu lá. Parabéns, Armandinho. O balão do Armandinho já está saindo. O balão do Armandinho já está saindo. O balão do Armandinho já está saindo. E aí, do que? O balão do Armandinho já está saindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Caetano. Vamos lá. 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 Vamos lá.